E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Ian Pedroso e é mais um vídeo no meu canal, só que não como um vídeo normal de trilha, como um vídeo de trollagem ou alguma coisa do tipo. Como vocês podem ver, não dá pra fazer uma trollagem no momento, né? A gente vai entrar aqui nessa mata, esse quadro se chama Portal de Lendas, sinceramente eu ia gravar em outro lugar, aqui é o lugar atrás da minha casa, eu ia gravar em outro lugar. Só que tem dias já que eu tô escutando uns ruídos aqui dentro, ruído, 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 e chamei Kaique e Bituquinha pra me ajudar. E vamos entrar aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa, eu entrei hoje de manhã com o meu primo aí, só que a gente não achou nada, nem... a gente só achou uma clareira, achamos só uma clareira. Então a gente vai entrar aí certinho, vamos ver como que é certinho as paradas, e vamos ver se a gente acha alguma coisa. Esse aqui é o Portal de Lendas, já fiquem espertos, já se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com os amigos, que vai ter muito vídeo de lenda, muito vídeo em trilha, casa assombrada, vamos entrar aí e vamos pra cima. Aí pessoal, entrando, pode ver que é embaçado aqui, é meio que um córrego, uma valeta, sei lá o que é aqui. Vamos entrar pra ver como que é. Nossa, a gente encheu uma trilha de água. A gente encheu de água, já fico gelado pra ****. Cara, eu não sei como... como que é aqui. Na verdade até sei, só que não sei de noite, é a primeira vez que eu tô entrando de noite aqui. Faz tempo que eu ando escutando uns barulhos estranhos, e chamei os caras pra vir comigo, eu ia em outro lugar. Eu ia em outro lugar, só que não deu muito certo, e eu quis vir aqui. Eu não tô com a minha equipe, é minha equipe é equipe mesmo. Deu um probleminha lá, uns ficaram com medo da primeira vez, então tá vindo só eu, Kaique e Bituquinha. Tá ligado? E vamos, cara. Vamos ver o que que dá aqui. Porque... Não é normal suir enquanto eu ando escutando aqui não. Até meu pai falou. E vocês podem ver, ó, ó, sem lanterna, ó, confio, desligue aí, Bituquinha. Ó, ó, aqui, olha aqui, ó, Bituquinha tá com a lanterna, desliga aí. Ó, não dá pra ver nada, mano, nada, nada. E cara... Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo o primeiro vídeo do Portal de Lendas. Vai ter muito mais vídeo sobre isso. E, cara, eu espero... Tá começando a fechar. Eu espero que vocês gostem, cara. Porque... Além de ser perigoso é um pouquinho assustador, né? Um pouquinho. Tô falando isso pra cortar vantagem. Dá medo pra cacete. Mas pode crer. Ou vai olhando, ou andando olhando pro chão, cara. Procado de cobra. Peraí, pega o meu celular aqui no meu bolso. Não, acho que no outro. Acho que não. Dá uma balançada aí que eu já ligo. Dá uma balançada. Cara, é embaçada aqui, hein? De noite, principalmente. De dia parece bonito, mas de noite, cara. Bonito, né? Rapaz, confesso que a perna tá tremendo aqui. Não dá nem pra ver a luz pra lá. Verdade, cara. Dá pra ver os caras? Porra, pensou se perder aqui. Isso é louco embaçado, hein? Rui pra corrilha. Isso é louco pra correr embaçado, hein? Cipole. Não importa nem se... Porra, tá bom. Porra, nem porra. Cara, eu achei que não vai ter podria dar, dar. Porra, nem porra. Porra, nem porra, nem porra. Porra, nem porra. Carasca que ele tá nervosa. Isso é louco. Uh, parça. Grudou um bagulho na minha perna. Que susto. Cara, vocês podem ver, mano, que... Ó. É pra cá que tem aquele... É uma clareirinha aberta, mano. Aí, qualquer coisa, cara, fica todo mundo junto. Não sai correndo, não. Se perder aqui não é muito difícil. Que é da polícia, desgraçado. Seu merda. Puta, merda, viu, tu quem é? Uma erva. A gente já fechou, Jair. Pra cá aí. Pra cá, não. Pra cá, ó. Olha. Porra, menino. Porra. A gente tá perto das casas, eu acho. Será? Também acho. Bora, vamos pra lá. Pra lá, onde? Pra frente. Não tá cá, não. Aqui, mas tem um caminhãozinho aqui, ó. Botando minha cara aqui, ó. Caralho. Fui bem nas minhas costas, Spine. Ó. Ele tá lá na frente de casa, Spine. Vai, Ana. Ai, cara, eu te vi. Cara. Daqui a pouco eu começo a fazer o ruído, cara. Aquele canto de escudo de madrugada. Ai, minhas pernas. Onde foi o ruído que eu escutei? É, tá, espejadinho, velho. É, tô. A gente ainda tem que vir aqui umas três horas da manhã. Ah, os caras vêm. Se viesse, tava bom. Desculpa, velho. Tá devendo nada. Desculpa. 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 Eu tô com o cara. Caraca. Eu já me perdi. Eu também perdi um pra voltar a ser foda. Também. É ele, é só voltar pra lá, ó. Mas vai voltando fazendo o circo pra esquerda. Fazendo o circo pra esquerda, só seguir um cacinho. Ah, fazendo o circo pra esquerda, assim que é. Só seguir uns cachorros aqui. Não é essa aqui, Kaique? Que é... Não. Não, eu não me lembro. É aquelas árvores caídas, pô. É pra lá, será? Não. Tava lá no mapa, né? Hum, hum. Dito. Porra. É louco. Cê tá mal. Ó, espinho de beijuva. Cê tá mal. Quase remilhão aqui. Pum. Bate a cara. Deixa eu ver se tá funcionando. Cuidado aqui, ó. Ó, pra bater a cara aqui. Maluco. Quase que furou um lugar que não era legal, hein. Bora. Maravilha, vai lá. Não soco de pau na mão aqui, né? Bapô. Trouxe, ó. Trouxe, hein. Vamos aí. Ó, cê entrou um brinjão. Ele não atrapalha, mas eu tava escutando. De beijar um, mano, no meu dedo, né? Nem entrou. Entrou na mesa. Que merda aquela dali. Putz, que não vai passar aqui, velho. Não, não tem, então. Ele já é louco, tá meio brulho aqui no ar, hein. Ele tá em baixo. Vai devagar, né? Eu tô com medo já. Eu tô com medo já. Eu tô com medo, faz uma... Não, é pra lá, é que eu tô com medo. Como que ele vai voltar depois esse bagulho? Um viado. O quê? Ai, cara, mano. Me assustei, tio. Tá bom, aqui, tá. Caramba, minha, cara. Ai, que susto. Aqui. Foram vocês? O quê? Calma aí, cara. Para, para, para. Fica aqui. Porra, porra. O que é aquele bagulhinho branco, cadê? Fica aqui, tá aqui. Vai, pessoal. Tá difícil andar aqui, hein, cara. Tá ficando embaçado. Já. Acho que achamos a clareira. Não, achamos não. Não, acho que tá pra lá. Que bosta que foi essa. Ah, a trilha aqui, a chama. Ah, a trilha aqui, a chama. Tá maluco. Não para de brincar aqui, hein. A trilha aqui, a trilha aqui. A trilha aqui, a trilha aqui. É, a trilha aqui, a trilha aqui, ela tá fechada. Onde que a gente parou? Aí tem que achar um lugar que é tudo aberto. Tem que achar esse lugar, aí tá de boa. Vamos levar pra um mito, viado. Vamos levar pra cá, aí. Bora, sai de frente. Ali é o quê? Aquele barranquinho que sobe ali. Aquilo é o mato, tá tudo quebrado. Ah, pode aqui. Pô, acho que a gente passou do ano e a gente vê aquele dia, hein. Onde veio hoje, na verdade. O dia não hoje, né. É. Aqui já foi só do ano. Vamos por aqui. E aí, ó. Aqui, tem que ver a gente de dia. Tem que ver coisa aqui, ó. Era pra ter gravado hoje de dia, né. Não, não. É pra gente, tipo, de dia, ver a gente de verdade, né, tá ligado? É, então eu vou... É, então eu vou... Amanhã. Que tal? Aqui, aqui, pra cá. Pra gente gravar. Pra cá? Cara, eu queria saber o que era aqueles barulhos lá atrás, né. Só faz o juro, claro. Aí, né, já faltou aqui, no viado. Será? Mas ainda tem aquele suído. Aqueles suídos estão indo tudo pra esse lado. Na hora que você filmar pra frente, você falou, eu tô perto das casas. Eu consegui ver a luz pela parte. O barulho tá indo, eu não me mando. Apague, apague tudo aí, apague tudo aí, apague tudo aí. A luz tá dos dois lados. Caraca, mano. Não, é, 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 eu que filmo. Aí, ó. Mas não é vontade. Não, tio, vamos? Vamos pra onde? É, não tem mais lugar, tio. Tá bom, tio. Vamos voltar pra mim mais, gente. E aí, ó, aqui é fechado, já. Aqui tem brilho que a gente tem. Ah, aqui não é fechado, fechado, né, aqui. Não, não é fechado, mas aqui tem que abrir com o sacão. Mas é que, ó, aqui tem uma continuaçãozinha lá pra baixo, tio. Mas ela é fechada, tá falando? É, é voltar, tá ligado? É, é voltar por onde nós vamos. Porque aí amanhã a gente vê o lugar certo, porque a gente não sabe muito, tá? Aí a gente passa lá por onde fez o barulho. Pode crer. Porque tem que ter a trilha certa, mano. Porque a gente não tá na trilha. É, isso é verdade. A gente vê atrás desse barulho, mas tá difícil, hein. E o pior é que é o mesmo barulho, cara. Coisa caindo, sei lá, mata maçã, sei lá que porcaria aqui. Verdade, o cachorro deu uma carreira em nós aqui, rapaz. E aqui o cachorro parece quebrado, né, mano? Ah, pelo latido parece. Quero ver. Caramba. Vai pra cá, vai pra cá. Nossa, parça. Ixi. O quê? Olha o tanto de espinha que eu tô doendo nessa merda. Ah, vai. Você tá maluco. Ai, caiu. Passou aqui, lembra? Passamos. Aqui, ó. O que você pode matar? Puta, pior que eu já me perdi, hein. Pra cá, baixinho, por aqui, ó. Será? Não tem nada. Aqui ainda fechou o mato, mas você falou que tinha uma outra filha. Lembra? Lembra? Lembra muito, não, mas... Só se olhar o chão, só, mas a gente tiver amassado, porque a gente não passou. Mas eu falo aqui, tipo, agora não sei por isso que a gente virou, tá melhor? Tipo, eu sei se a gente tá com a esquerda ou a direita? Ai, furei minha cabeça no espinho. Uhul, sepa do espinho. Furei minha cabeça. O que eu ia falar? Eu fui direto ali, por aqui. Ai, que legal. Que legal, por isso. Rapaz, espinha. Fiquei na minha fornela, cara. É, mas ali que eu ouvi. É, cara. Não deu muito certo, não, hein. A gente veio atrás do barulho, o barulho fez a gente dar volta, volta, volta. E a gente não sabe onde tá. Aqui não passou não. Passamos? Passou não. Aqui eu sei que não passou. Aqui eu me lembro. É bom. Nunca, nunca. Vamos aí, para aí. Vamos pensar aqui, meu irmão. Calma aí, apague tudo aí pra ver onde tá as luzes. Puta, não dá pra ver nada. Que isso? Cuidado. Desculpa essa fita aí. Eu estou bem. Calma, vamos, vai. Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Que que é isso aqui? Nunca que eu ia. Quando que eu ia se queimar? Nunca que eu ia pra cá, aí. Aí. Tamo perdido. Puta, que bosta que a gente fez. A gente tá indo muito pra lá, parceiro. É pra lá, outro bagulho. A minha casa é pra lá. Vamos por aqui, fazendo o curvo. Olha o que você quer passar no bagulho aqui. Deixa eu ver como tá. Não, melhor vamos para o outro lado. Vocês que sabem onde que é. Vamos pra vir aqui. Eu também não. Não. Não lembro dovinho, velho. Putz. Não, não está não, né? Vai, cara. Pra onde? Calma aí. Pessoal. A gente vai dar uma olhada aqui pra onde a gente tá. Que não é brincadeira. A gente se perdeu de verdade. O barulho fez a gente ficar dando volta, volta, volta e... E a gente não sabe onde tá. Então faz assim o seguinte. A gente vai... Não, vai gravando, velho. Vai sentir muito barulho de novo. A bateria não acabar. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa estranha de novo, a gente... Eu volto a gravar pra vocês. Beleza? Já já a gente volta. Embaçado, hein? Pessoal. É... Tá embaçado. Tá embaçado. A gente não sabe como... Voltar. A gente tá procurando o caminho aqui faz uns 10 minutos já que vocês viram no vídeo. A gente anda, mata, mata. A hora que nós entramos no mato era 18 e meia, já é 19 e 24. A gente tá dando uma coisa que ia já, hein? Verdade, hein? 18 e meia, agora já é 19 e 24. Tão mandando um prazer no tempo. Nossa, já bateu na 27? A bateria... Tudo acabando. Vai acabar todas as baterias e toma no rabo, velho. É mesmo? Toma mesmo. Não, Ia. A gente faz o meu colégio, velho. Da câmera. Como é que é isso? Vai indo pra esquerda, só. Só esquerda e esquerda. Pode parar que não tá escutando nem mais de pra cima, Nujela. Tá lento, Nujela. Tá difícil. Mas tamo... Viu, brother? Viu. Viu lá? Pra cá, né? Lá do direito. Desliga pra ver se dá pra ver alguma coisa. O cachorro tá longe pra caralho, palha, né? É direito, vira. Viu, brother? 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 O barulho fez a gente dar a volta, cara. Dar a volta. Não dá a volta não. É, entrar no mato. É, entrar no mato. Ai, 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 ai. Parça do céu, é? Ignorância de espinha. Quanto tem essa bateria? Minha? Desliga o ponto com o flash de um e deixe só o outro. É, galera, deu ruim isso aqui, hein? E se acabar a bateria de tudo aqui, só de manhã pra nós sair daqui, cara. E olhe lá. Ih, caralho. Pessoal, a gente não tá achando, cara. Essa espuma aqui. Essa espuma aqui. Espuma. Espuma. Olha aí, não tô brincando, não. Olha a espuma aqui. Cadê? Parece curto, sei lá. Espuma? Olha aí na árvore. É de agora, brother? É de agora mesmo, hein? Cuspiu alguém. Aí, pega a arma aí, meu. Põe lá. Aí, ó, vi uma luz, viado. Pra cá, ó lá, ó lá. Falei o quê? Uma luz. Falei? Falei, tá de reto, ó. Onde? Olha aí, porra, nessa aqui. Sai aí na frente da sua casa. Vamos. Aí, foi. Pra quem não dá uma bico. Olha aí, vai. Nossa, mano. Tá gostando de tudo. Obrigada, mãe. Tá no pé. Deixa eu ir. Como eu entro um espinho do caceta aqui na minha perna. Vai entrar, viado. Ai, que dor. Olha lá, ó. Valeu? Valeu, vamos até a porta do barulho. Pode ir reto. Ó, filho. Não tem que tomar aqui, não. Tá vendo? Tem que ver com você aqui, não. Ó. Agora fudeu tudo. Não pode aqui o tipo da... Esses cachorros ficaram quietos. Não, mas pode ir reto. Vai reto. Puta, enfiar a mãozona aqui. Viu de onde, Jota? Nossa, parça. Na hora que nós saímos da casinha. Vai, vai reto. Tem um monte de espinho. A gente tá acabando as árvores, ó. A gente já acabou as árvores. O pior que se pôr, né? Só se pôr com espinho, mano. Tudo com espinho nesse lugar. É louco? Nossa, vem aqui pra cá, mano. Tem que falar aqui pra cima. Aí, eu falei, tá brejando. A gente tá de novo. Bora, bora. Calma. Aí, é pequeno pra cá, não morreu. Não fale, velho. Tô vendo a luz de uma casa ali, ó. Olha. Pra esquerda, vai pra esquerda. Verdade. Só a casa. Será que é? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, não. Tô vendo, não. Oh, acho que a gente tá vendo um paulistano, né? Ah, tô vendo ali, ó. Eu também tô vendo. Olha a rua. É, pelo jeito, acho que deu certo, hein? Eu falei que tava pra direitinho. Vou ter. É, se fosse você. Olha, mano. A gente tava longe. A gente já tá ficando sem. Tô passando. Mas não. E agora? Que paru. Porque eu acho que não tem coisa, né? Não tem. Vem pra mim. Rapaz. Caramba, eu tô morrendo aqui, eu não pede, menino. Opa. Agora é. A gente vai saber onde que a gente vai pra ir, né? Nem fale, cara. Eu não sei nem como é que a gente vai pra ir, né? Olha, olha. Galera, saímos. A gente não sabe aonde. Mas a gente saiu. A gente não achou o que a gente queria. Mas faz assim, a gente vai achar onde a gente tá. Quando eu chegar em casa, eu continuo esse vídeo. Beleza? Valeu. Pessoal, a gente conseguiu sair. Ó, pra você ter uma ideia, a gente entrou lá, ó. Entramos aqui, mais ou menos aqui nessa reta. A gente foi sair lá na casa do caramba, cara. Então... Seguinte, a gente foi atrás de esses tal ruídos que a gente ficava escutando de madrugada, de madrugada. A gente só escutou o barulho do mato quebrando, o galho caindo. E era o seguinte, a gente escutava sempre desse lado aqui. A gente escutava, 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 escutava. E ia rodando, rodando, rodando. Aí a gente começou a rodar, a gente perdeu a nossa onda, a gente tentava. Então, tipo... Aí a gente andou em círculo, cara. Andou em círculo. Eu falei, vamos pra esquerda, porque ele falou assim, não, vamos pra direita. Aí ele deu uma subião, assustou todo mundo, não sei se saiu do vídeo. Mas... Ele... Tipo, ele subiu, os cachorros começaram a larar, a gente foi ouvindo os barulhos dos cachorros, cara. E... Seguinte, cara. A gente não achou. Eu ainda quero entrar de novo. Vou fazer esse vídeo de dia. Tá? De dia. E... E... Cara... Desculpa aí se não teve... Eu imagino que ficou muito boa a minha câmera mesmo. Ela não é pra gravar em escuro. Tá? É... Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, compartilha com os amigos aí. Se inscreve, curte. E... Cara... É... Lembrando que esse quadro no meu canal se chama Portal de Lenas. Tá? Ele não vai ser só esse vídeo, vai sair em muitos outros vídeos. E... Não só aqui no meu bairro, como no meu antigo bairro. É... Em trilha, em casa abandonada. Lá em ter vídeo Warsoft. Eu vou... Vamos... Eu vou expandir bastante, tá? Então... Já se inscreve, deixa o like, compartilha e... Tamo junto, pessoal. Valeu!